Olha que maneiro Esse é aquele Hércules lá da mãozinha A gente tem também um grupo de colecionadores É só pedir o acesso lá via Instagram O link tá aí na descrição E aí rapaziada Nerd falando Começando mais um vídeo aqui em Guarulhos 5h30 E é isso aí A terreirinha Tá bem devagar hoje Mas a gente tá aí Tomando uma caçada Naquele frio Já pegamos bastante coisa Depois eu mostro pra vocês No final do vídeo E aí meu amigo Depois eu mostro no final do vídeo Os itens que a gente pegou Já pegamos bastante coisa E é isso aí Quem curtiu esse tipo de vídeo Galera já deixa aquele like Se inscreve no canal A gente tem também Um grupo de WhatsApp Se não tiver interesse É só chamar lá No Instagram O link tá aí na descrição Galera E é isso aí Vamos continuar aqui na caçadinha Olha a caçadinha galera Hoje feirei em Guarulhos Chavo ali Chavo e o Fabião já estão ali Já no gás Isso aí é nóis Aí galera Hoje a caçadinha já começou cedo Playmobil translúcido Nunca tinha visto esse Que louco galera Olha o tanto de coisa que a gente já pegou Não é nem Cinco horas da manhã Olha o Mário Tem bastante Olha esse homem de ferro aqui Todo articulado E é isso aí Olha esse Parece um Pinoc Sei lá o que que é isso 50 anos Olha esse Playmobil aqui também Maneiro Homem-Aranha Original Bem louco Sonic Olha esse aqui galera Comandos em ação Articuladinho Depois eu vou ver se eu consigo Depois eu vou ver se eu consigo Colocar as armas Galera Vamos ver Eu vou pesquisar as arminhas dele E E vou ver se eu coloco aqui Galera E é isso aí A caçadinha já começou boa Galera É nóis Aí galera Olha esse livrão aqui Cinquentão O grande livro Disney Olha que maneiro Isso aqui é pra colecionadora Bem maneiro galera Rapaz ainda tem uns Uns brinquedinhos aqui De um real Na piscininha aqui De plástico Aqui qualquer um é um real E tem pra cá também Mini batata aqui também Isso aqui tá trinta É isso aí Olha esse aqui galera Era de chapéuzinho Esse aqui eu nunca vi Que da hora Isso aí galera Vamos seguir na caçada aqui O Chavão já pegou Uma fita ali Dupla Coração Valente Fita dupla Do Mel Gibson Ó Isso aí ó Clareando Galera montando Frio Friozão E é isso aí galera Vamos seguir na caçada aí Aí galera Tô no monte aqui já Já tem coisinha Da coleção nova Já Bastante brinquedo aqui Mas aqui tem que Tem que fuçar aqui Tem que mexer Tem muita coisa Detonada assim galera Esses brinquedos assim A maioria Dá muito trabalho Pra restaurar Às vezes tá faltando peça Esse caso aqui Tá até bonitinho Só tá sujo Né Esse daqui Acho que até vale a pena Também pra gente pegar Mas às vezes Quem tá precisando De alguma peça Braço De repente Aí vale muito a pena Bastante coisa Aí a moça ainda Tá montando ainda Ela tem as roupinhas ali Ela fica com os dois Aqui ó Ali Os bebezão ali também E tem as roupas lá É isso aí Vamos seguir na caçadinha aí galera Aí galera Esse É o pad do Will Tá quanto esse Você falou 100 reais Tá sem teste Mas é da hora Agora ó Difícil achar o pad dele Aí tem bastante coisa Aqui ó Fernandão ó Olha a base do switch Maneiro também Aqui é só a base né Isso Tá quanto 100 reais também Controlinha também De De play 4 Esse aqui galera Esse aqui eu nunca vi não Tem bastante coisa aqui ó Gameboy Lojinha do Mickey Olha que maneiro Original Faz valor menor Mais coisa Grand Turismo aqui Do play 1 Essa aí é pegadinha Ah não é o Ah mano E aí Pegadinha no balendo Mas é original né Mas é original Mano Tô em dúvida Pode ser hein Pode ser É Tô assando que é Aqueles de época né Entendi É Tem até as fitinhas de Master Ali também ó Street Fighter O Fernando tá montando Mais coisa aqui ó Mas é isso aí galera Vamos seguir na caçada aí Aí galera Olha esses zippins aqui ó É uma coisa boa galera Miniatura Anãozinho Tudo original galera Tem mais coisas ali ó Ali ó Vamos chegar ali já ó Comandos em ação Olha esse Hércules Hércules Esse é aquele Hércules lá da mãozinha? Não Esse aí é o Esse é diferente né Não É o Tarzan É o Tarzan né Aquele lá é Hércules né Não É o Tarzan também Então o Tarzan também é É o proibido É Maneiro Tem esse aqui ó Também Princesas Olha esse Mickey aqui ó Que coisa Que coisa mais linda ó De vinil ó Tá inteirinho Olha ó Aqui tem maneiro Tem uns vinil aqui da Mônica Também ó Carrinho ali do Locademia de Polícia Ó Barbie E olha esse item aqui ó Do Do Alf galera ó Deixa eu tirar aqui sem derrubar Eita Já tá derrubando Já Olha Olha que maneiro Esse aqui é um boneco inteiro É igual Esse é o original também ó Tá bem Tá bem cuidado Tá bem inteiro Muito maneiro E o E o Comandos ali Quanto que é Ele vem Não vem com os bonecos né É só o É o cobra Aerocóptero Aerocóptero de Extermínio Esse é caro mesmo galera Essa coisa boa Tem ali um Megazord ali do Power Ranger Motinha aqui ó Motinha aqui ó Motinha aqui também ó Olha esse outro Mickey aqui ó Também tá muito maneiro ó Não sei se é um cofre Cofre Não sei Não sei aqui não Ah parece ser uma Um tipo de garrafa Alguma coisa assim É isso aí galera Enquanto isso na sala de justiça E aí rapaziada Nerd falando Pessoal Vou mostrar pra vocês A nossa banca aqui galera ó Hoje tem muita coisa ó Olha essa coleção dos Cobidu Tá faltando só um aqui ó Muito maneiro galera ó Tem carrinho ó Tipo Hot Wheels ó Esse aqui é ó Tonica ó Tonica Esses carrinhos são bem caros ó Tem MM Tem Máquina do Mistério Tem Tartaruga Ninja ó Playmobil Tem acessório ali também Playmobil ó Olha o helicóptero ali do Imaginext galera ó Funcionando ali ó A portinha abre Tem o guincho Olha ó Tem MM ali ó Aquele squeeze ali do Na verdade é uma garrafa ali ó Muito louca Do Do Transformers ó Ela é original ó Olha ó Dá para mano Muito louco galera ó Só coisa boa aqui na banquinha galera Então quem tiver interesse É só chamar a gente no Instagram A gente tem também um grupo de colecionadores É só pedir o acesso lá via Instagram O link tá aí na descrição Eu vou pedir para vocês também Se inscreverem no nosso canal Os parceiros O link também tá na descrição Então é isso galera Beijo Abraço E Tchau 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 Tchau